Música 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 Olha o barulho de madruga Vem quente Vem trincando a moto, mano E aí, Filipe, tá sumido, mano? Tá ligado, né? E aí, o que você tá feio fazer aí? Vim curtir a porta da casa Curtir a casa, mano? Prontou, filho? Mas o integrante? Esse aqui é o Grey, de verdade Então é isso, galera Tá rolando gravação pro canal da Mansão Grey Os novos integrantes aí Provavelmente falta um ou outro E é bem claro Os integrantes da Mansão Grey Não se misturam com a Mansão Hype Que não se misturam com a Mansão Maromba Então eu vou criar Conteúdos independentes Como se aqui não precisasse da Mansão Maromba A Mansão Maromba não precisasse da Hype E por aí vai Assim, ó Aqui tá a cozinha, ó Vem ver a cozinha aí Tá meio bagunçado com o Pachetó Ah, com certeza Ó, essa aí tá acabando já, hein Tá acabando já Será que agora tem comida pela primeira vez? Ó E aí, pai? Curtindo aí? Daquele jeito, né, mano? Só ir realizando aí, ó E aí, galera? Tá na live, tá comentando? Ah, agora fiquei um pouco desativo das lives É isso aí, é isso aí Tá vindo um PC, veio um PC aí Tá vindo mais, galera Eu não consegui trazer mais PCs Por causa que eu vou investir em um valor alto aí Todo investimento, igual eu te falei Fala assim, não é fácil tá aqui, mano Não tá sendo fácil Mas isso pra mim é um desafio, mano A vida pra mim é feita de desafios Que é o conteúdo rolando independente de mim, tá ligado? Então, mano É um investimento aí, ó Acompanha, acompanha o canal da Masão Gracie aqui Não é inscrito, se inscreva aí Deixa o comentário Vamos pra cima Dormir, né, velho Amanhã eu vou andar nas motos Bater o sono E essas eram minhas mansões aí, velho Novo empreendimento Vamos ver se dá tudo certo Com a gira total Eu vou meter marcha Sono Já é sabadão Tô na mansão Fazer um cardio, né, velho Tô vou ter que voltar, senão o shape Já foi, na verdade Catabolizei demais esses dias Mas, pelo menos Eu vou começar a introduzir Os treinos, né Cardiozinho E sempre que eu tô fazendo cardio Agora eu tô usando Essa pomada, né Que é uma pomada que queima a gordura localizada Vou utilizar também Uma vitamina C importada Todos esses itens aqui, né Foram pegados do site American Eagle, né Primeiro link aí da descrição Do site americano que vem direto dos Estados Unidos Então Fazer aquele cardiozinho Jejum Passar a minha pomadinha E utilizar a minha cinta Nossa, um hype Tá rolando Feijuca, tá vendo? Feijuquinha Profeio DF também Vocês não acompanham Mas eu tenho um canal de funk também Que eu tô ajudando Quebrada canta E tá sendo Feijuquinho DF Então A gente tá ajudando a imagem deles aí Eu ajudo eles aí Coisinha que eu nem fico postando mais Não tenho mais tempo pra ficar postando Mas Eu tô ajudando eles também A mãe deles A casa deles Então Vamos só o hype Vamos lá pra Vamos só o grupo aí Pra ver como é que tá Tá bem, filha? Tá bem? Tô bem, tô bem Tô bem Tô experimentando o rapinho deles Chegou aí? Uhum Entendi Vou fazer um cardiozinho Jejá Tá sendo força aí Que legal Nossa, nossa E aí pai, tá bem? Tô Ótimo Tá bravo Fazer um cardio, né pai? Tô gordo? Tô feio? Tá não Tô bonito Bonito, pai E aí, menor? E aí Bora E aí, menor? Tá vivo, pai? Tô vivo Então é isso Já volta aí Legal do cardio Com o ventinho Não tá frio Não tá chovendo Capivara 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 Vim pro meu lado É sem ideia, acho Nossa, um grey aí, ó É bonita, filha Então eu fiz meu E eu vou ver de montar a academia ali Ela é bonita, véi Sorriso do favelado nunca sai, mano É o mesmo Sorriso do favelado nunca muda Ó que legal Tipo assim Riozinho passando Ó o barulho de grilo Mano, aqui deve ter as cobras nervosas, tio A casa é sinistra, mano Só pra fazer conteúdo, mano Aqui é uma mansão de game Eu vou deixar bem separado Galera do game vem pra cá Galera que quer Paxeio 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 que é o nosso editor Colocou o som alto ali Não queria gravar pra dar direito autoral Vou desligar já já Pra não dar direito autoral Pedi internet no meu nome já Era pra chegar hoje Vou ver como é que tá Ó o som Ó o som Desliga o som, hein Som A ideia é ter três editores aqui, ó Pra nem ter marcha É um custo alto, tem que se pagar O canal monetizou já Vamos ver se tem alguém aqui acordado O pessoal dormiu tarde Cadê o pessoal dormindo? E aí, mano? Vai fazer live hoje? É, só tô esperando a internet, meu parceiro Vai vir E aí, curtiu a casa? Pô, top demais, mano Tô esperando só o rango também Que pô, o pai tá Tá vindo o rango aí? Tá vindo, tá chegando Tá vindo puro Dá pra fazer live do notebook, pai, certo? Acho que dá Ah, vamos tentar, né? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Tem gente O que você precisar Tão aí Se eu dispor Então Vou abrir aqui Pra gente lá A aguinha Tem até a sinuquinha ali, mano Pra jogar O que você leva Do Espaço Maior, né? Do que a Mansão Hype Tem uma parada aqui Foi inspirada aí Na Roma A Grécia Grécia Antiga E a estrutura dela Totalmente Que legal Vai ser uma Songbird Link na descrição O link no canal de games Chegaram três pessoas ontem E eu tô na busca De um pro player, né? Uma pessoa que vive Realmente Um profissional do eSports Então a gente vai dar uma atenção também Então eu migrando aí Um pouquinho Desse conteúdo Pro game Então logo menos aqui Anda sozinho Só vem aqui Vou gravar Os conteúdos Sai Vou lá na Mansão Hype Gravo os conteúdos Sai E a Mansão Maromba É a essência A estrutura Que é um business É um negócio O canal já tá andando Tá com 50 mil inscritos Eu acho 40 mil E eu tô esperando a internet chegar Dormiram bem? Dormimos muito confortável a cama Com certeza Queria até ficar até mais tarde Eu tentando acordar ela Ela não acordava É porque eu falei com ela Que eu acordei a meio dia Falei calma E eu oito da manhã Eu já tava de ferro Ela me futucou Acorda Eu olhei no telefone E assim Vinte e oito horas da manhã Aí eu virei pra ela Eu sabe que é oito horas da manhã Aí ela Ai vou tomar banho Você acordou oito da manhã? Oito da manhã Aí o Beto não tinha nem dormido ainda Nem dormido O menino madrugou Não Dormiu? Dormiu aqui por quê, Beto? Aqui é a brisa do mar Brisa do mar? Você vai ver a hora que você Se tiver dormido Aquele escandango subir na sua cara Escandango Sai dessa Sai dessa, né? Um passarinho aqui esse dia Hoje a Mari entrou um passarinho aqui Do nada ela subiu as escadas Desceu com o passarinho na mão E ninguém entendeu nada Ela pegou a molinha na mão Pegou a molinha na mão Olha isso, galera Que legal Acende ali, papai Pra jogar água ali Não, acende ali Nosso Filósofo aqui, ó Ó Entendeu? Esse é o puro, filho Olha o Life Strong aí, galera O Life Strong é o meu patrocinador de energético Ele que tá trazendo a academia pra nós E hoje eu vou ter que treinar, velho Tão uns dias sem treinar Sai, ele tá treinando aí Tá treinando, sai? Vou treinar hoje, velho Faz tempo que eu não treino Oi? Conseguindo secar a barriga Chegou comida pra nós, ó Chegou Tá isso, Life Strong chegando Vai, velho Vai, velho Força, velho Vai, velho Vê você tá ajudando só com o olhar, pai Vai, vai Um, dois, três e já Vai Caralho, bagulho pesado a porra, mano Vira aí, vira, vira A mulher pedra ia pegar pra isso aqui sozinho Quem? A mulher Olha o que a galera do Rocha Pescados mandou pras nós aí, fortalecendo Pega a visão aí Peixinho fresco pra nós aí, é isso, né? Isso, meu amigo Tilápia fresquinha Então é isso, rapaziada Você aqui é do Guarujá Pai, e esse mano aí? Você viu aí a orelha dele? Ele... E aí, pai? Ele dá trabalho, hein Tá bem? Só na paz, irmão Caralho, por que o seu orelha é assim, velho? Tá a dor, né? Tá a dor de jiu-jitsu e fica assim, caminhado Dá pra tocar aí? Foda aí, mano É, bagulho é duro, mano É isso, mano Quem é você? Explica aí pra nós aí Sou o Chárez do Broncos, vador do UFC Você é do UFC mesmo? Sou do UFC hoje Eu sou o tônus no ranking Eu sou o sexto do mundo Sexto do mundo? Sexto do mundo Maior finalizador da história do teammate E qual que é a próxima luta? Talvez agora a gente lute em novembro Agora Era pra ter lutado antes Só que o adversário acabou saindo Então provavelmente luta em novembro A gente não tem a data Mas a gente sabe que é novembro Legal, dá pra fazer um rola lá e você? Pô, irmão Dá um pouquinho, não Não ajuda o outro, né? Morou? A gente vai na outra mansão Que tem um espaço ali Vamos ver se eu consigo Você me dá um Não, mas sem maldade, pai Só outra Sem maldade Sem maldade Mais ensinado que qualquer outra coisa É isso aí Então tamo junto Logo menos a gente vai gravar pra mansão Vai pra... Olha, tanta mansão, mano Vai gravar pra hype Divulgando aí O que você acha, pai? Galera de luta Tem um canal que divulga assim Que fala, mano Vamos fazer um trabalho de divulgação Vamos ajudar o atleta A divulgar o esporte Existe algum canal específico aí Que fala, mano Vamos pra cima Igual a musculação tá tendo Você vê as marcas de suplemento As marcas de suplemento Tá dentro do UFC? Ajuda a galera da luta? Logo, na realidade é assim, né? Tem alguns caras Propriamente lutador Que tem o seu canal no YouTube Que tipo assim Ele vai e tenta ajudar outro lutador Entendi Mas é pouco Mas é bem pouco Não tem uma marca que vem Um cara que vem E faz acontecer Poder mostrar O quanto que o lutador se dedica O quanto que o nosso esporte Vem crescendo Isso não existe Hoje você é do UFC Você tem algum patrocínio? Eu tenho alguns patrocinadores Mas coisas pequenas Nada que chega com Um cincão por mês e falasse Nunca Então você trabalha Ou você tá vivo só da luta? Cara, eu viro vivo da luta E trabalho Dou aula todos os dias Caraca Mas você dá aula Entre as pra ajudar também É isso aí Caraca, mano Então a galera do Bodybuilding Às vezes reclama E não vê a luta Não vê os outros esportes, né, pai? Irmão, com você Os caras falam Ah, tá na UFC, tá rico É mentira Não tá na UFC, não tá rico Você tem que lutar todos os dias Hoje eu acordei 6 horas da manhã Fui, dei aula Depois eu fui, treinei Dei outra aula seguida Voltei pra casa A gente veio aqui hoje Então é o dia inteiro Correndo, buscando Em busca de um sonho Isso, galera Se você não acompanha Seu Charles Vai estar mais presente com a gente aí A gente vai ajudar na imagem dele Ele vai fortalecer nós De todos os vídeos que ele pode A gente vai ajudar na mídia dele Davi Grava um videozão pesado aí Coloca o Instagramzinho dele lá no final E bora ajudar nessa imagem aí Então é isso que eu falo, galera Não é só o bodybuilding Que fala Ah, eu não tenho patrocínio O vlogger só faz isso Só faz aquilo Mano, vê no nosso canal De um modo Sabe, a gente ajuda, galera Mano, o moleque do UFC Falou Quem trouxe ele foi Guarujá Suplementos Falou, tô, guru Tem um atleta aqui do UFC O cara é da hora Dá uma ajuda pra ele na imagem Ajuda o esporte a crescer E tamo aí, mano Tá ligado A nossa ideia é fazer tudo crescer Bodybuilding Basquete Futebol E vamos pra cima, mano Vamos pra cima Vamos ajudar aí Vamos O pouco que a gente pode A gente ajuda Rapaziada do peixe aí também E é isso Comendo aí, todo mundo? Galera Deixa esse shape, pai Corre, e aí? Gostou, pai? Caralho, você tem que jogar Muito free fire, viu Depender de shape, velho Tá igual eu, pai E você, pai? Vai meter o shape? Peraí Claro, pô O projeto já começa agora Já, principalmente que eu entrei aqui Agora é só esperar E as live, pai? O computador tá lá, pai Ali, ó Agora ali, o brabo ali Trouxe a da Sai? Trouxe aí, Sai? Vamos trazer o dela mais tarde Então, a preferência, Sair Eu sei que tá tomando conta De quem já faz um trampo, né? Ele e o Nogueira Já estão, tipo Já tem um Público, né, Pernambu Então eu deixei eles Administrando Logo menos vão trazer computadores Tá vendo internet hoje Então a preferência Não que vocês dão Dessa nec também? É É isso? Olha a pura que chegou aí, galera Olha a pura, mano Estamos vendo aí O proprietário da casa Veio ver como é que tá a casa aí O cara veio como? De pureza, mano Lambo Lambo não Ferrari Olha o motor A pureza da parada Vai ser que dá uma volta, né? Tio Zão Tem que deixar ele dar uma morta Caralho, tá cheirando a nova, velho Olha a pura Essa é linda, hein? Primeira vez que nós dá a volta na pureza Olha isso Faz barulho? Tinha que pôr escapamento nela, né? É, não é original Ela é V8, velho Segura aí, velho Será que eu consigo sair aqui? Vamos ver Tem que conseguir, não? Vamos ver, peraí Bem de mal Devagar, né? Olha aí, ó Não dá nem pra acelerar, né? O volante parece de videogame, não parece Imagina descer pro Guarulcoala Imagina a pena Nossa, velho O freio desses carros é bem arisco, mano É um carro pra estrada Mano, imagina se tava na estrada, velho Dá uma colada no banco Tô mandando no carro de 1 milhão e 400 reais A Ferrari Pura, hein? Essa é a pura de verdade O volante de fibra de carbono Coisa mais linda Bonito, bonito Todo mundo designa, né? A Ferrari, velho Uma puta responsa Andar nesse carro Não sei se ralar esse farão Como é que faz pra... Como que faz pra trocar, pra resolver? Não, né? Eu vou deixar a vida ali É só se comprar um carro Foda, tem um carro Não vou conseguir acelerar Fica que não, cara, né? Deu pra dar uma cederainha? Deu pra sentir um pouquinho? Não, só um pouquinho Tá lá, pula Tá lá, pula Tá lá, pula É bonito Mas alguém não tá no terminal Muito baixo, muito baixo Muito baixo Tá opção da de domingo Andou, guardou Tá bom Andei de Ferrari Vamos botar mais o motor Dá pra mostrar aqui atrás? É, então, olha só esse motor De fora fica muito bonito, né? Sim Fica lindão Pegando jeito já, não é mesmo? Ah, só Finalizando o vídeo pra vocês Tô editando aqui Correria Eu que faço tudo no meu canal, né? Eu falo que não edito os vídeos Mas mesmo assim, galera Tem que passar do celular pra cá Tem que colocar vinhetinha Tem que colocar Introdução Tudo mais E, mano, tão me vestindo aí, galera Canalzinho nosso Mansão Manomba tá lá Tá, se tá andando já Obviamente que eu preciso Dar uma atenção Se você ainda não é inscrito Tá aí na descrição Que são os vídeos A Mansão Grey também, ó Mansão Grey Mansão Grey Que é uma criação nossa A paradinha nossa é totalmente diferente Eu não sou inscrito, velho? Como assim? Que conta eu tô aqui É, tô na conta Tô burro Tô errado Então a Mansão Grey É uma Investimento nosso É, e tá indo já, galera O canal do zero Eu criei Tá com 46 mil inscritos, velho Tá, um investimento nosso A outra mansão também É a Mansão Hype Tá ligado? Então Isso pra mim é investimento, sabe? É como se fosse Eu tô na outra conta aqui Não é inscrito Aqui é como se fosse Uma casinha de aluguel, tá ligado? Eu preciso arrumar esse logo, mano Mas tamo aí Tá se fazendo Tem quantos vídeos já? Eu já tô quase um mês aqui Três semanas Então Tô de vídeo que já tem Então, galera Vê isso aqui como investimento Tamo investindo Tamo fazendo acontecer E vamos ver no que dá, mano Não vou parar, não Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto E é nóis Tô de vídeo que já tem 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 Tô de vídeo que já tem